Eu sou uma evolução para sua higiene, torna sua vida mais prática, melhor e mais limpa. Estou onde quer que você vá, em sua casa, no seu trabalho ou em locais públicos. Sou eficiente e muito útil para quando você derruba algo no chão, está gripado e até quando está apertado. Um companheiro para todos os momentos. Eu venho das árvores cultivadas, uma origem ambientalmente correta. Sou macio, flexível e com alta capacidade de absorção. Eu sou o papel para fins sanitários, que limpa e evita que micro-organismos se espalhem. Eu cuido da sua higiene e da sua saúde. Eu faço parte de uma grande floresta de cuidados que está aqui por você.